Canal Prédio CFC no YouTube para falar do Palmeiras. Palmeiras ainda na luta pelo título brasileiro. Se você gostar desse vídeo, dê like e também me ajuda a chegar aos 100 mil inscritos no canal Prédio CFC no YouTube. Palmeiras fez 3x0 no Bahia e tudo no primeiro tempo despachou o Bahia rapidamente. Quando saiu a escalação, o Abel Ferreira procurou escalar, pelo menos em termos de coletivo, em termos táticos, uma formação que fosse agressiva, que atrapalhasse, que incomodasse o adversário. Emerson Santos de novo como volante, o Mike na lateral direita, o Kucevic fazendo a sua estreia como titular, poupando alguns jogadores para o confronto diante do Libertar, o Rony jogando bem avançado e funcionou e funcionou muito bem. 3x0 fora o Bahia de uma maneira consistente e com o Abel Ferreira sendo o grande protagonista. Palmeiras teve um surto recente de Covid, o treinador não reclamou, partiu para cima dos adversários, escalou sempre o que tinha na mão, teve Covid também, acompanhou treinamentos por drones e mostra que realmente ele é um cara diferente. É um cara diferenciado, que através do trabalho do dia a dia e da sua percepção, ele consegue extrair bastante de jogadores que estavam, vamos dizer assim, encostados ou desmotivados. Hoje o Palmeiras tem um time e tem um elenco também que dá sustentação para quem está dentro de campo. Se vai ganhar alguma coisa, isso é outra questão, pode não ganhar, mas o brasileiro ainda está vivo, tem 41 pontos, ainda tem um jogo a menos que a maioria, e tem o confronto direto também, contra o São Paulo, contra o próprio Flamengo e contra o próprio Atlético Mineiro. Então são três confrontos diretos, e contra o próprio Grêmio também. Não dá para deixar realmente o Palmeiras de fora nesse quesito do Campeonato Brasileiro. Vem aí a maratona de jogos por grandes decisões, uma decisão a cada semana, mas jogadores e técnicos gostam muito desse tipo de ambiente, porque cada vez que você vai passando e vai conseguindo um resultado positivo, você se fortalece bastante. Parabéns ao Abel Ferreira, para mim, o grande protagonista do Palmeiras, para esse momento palmeirense forte em três competições. Canal Pré-T-CFC no YouTube, se você gostou desse vídeo, dê like, e também venham conosco me ajudando a chegar aos 100 mil inscritos. Saúde sempre, um abraço.